O convido, Nuno Ferreira, que é a Superintendente de Políticas Públicas de Turismo na Secretaria de Turismo. Muito a todos, a gente tem uma satisfação muito grande, ter esse auditório muito representativo aqui. Todo o trecho de turismo que foi convidado, ele aderiu o convite e veio participar deste que é o Encontro com o Cabo Frio. O Encontro com o Cabo Frio, o Encontro de Cabo Frio, o Encontro para Cabo Frio, essa é a proposta desse primeiro encontro aqui hoje, para que nós possamos discutir e absorver todo o conhecimento que está trazendo para nós aqui hoje, através do Maurício, para que nós possamos levar a cabo o nosso planejamento turístico. Então, é um encontro para que Cabo Frio seja sustentável economicamente falando, culturalmente falando, esportivamente falando. Então, a proposta nossa hoje é essa. Essa troca de informações toda, ela será absorvida por nós, pelos nossos técnicos, todos que estão aqui hoje, da Secretaria de Turismo e também das demais entidades que vão estar à vontade para absorver e para que nós possamos levar esse conhecimento para a prática.